Mas eu era péssimo narrador, claro, eu tava começando, era muito ruim, era muito ruim, tava começando, né? E aí o que que eu fiz? Eu gravava, o que você perguntou, eu gravava o Fiore Gilhote narrando, o Osmar Santos e via da televisão o Galvão e o Luciano. Só isso. É, esses quatro. Tá bem, estudou bem. E aí a turma me perguntava, e como é que você fez? Mas eu queria construir um locutor que fosse diferente dos quatro. Eu não queria imitar ninguém. Perfeito. Ninguém. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Fui apurando a técnica de cada um, do Fiore, do Osmar, do Luciano e do Galvão, mas eu ia pro meu trabalho e fazia diferente. Fazia diferente porque eu queria, esse era o primeiro ponto. E segundo porque, óbvio que eu não conseguia fazer o que eles faziam. Por incapacidade. Não tinha condições de fazer o que eles faziam. Tava começando. E aí comecei a narrar. E dentro da rádio, comecei a narrar de maneira mais cadenciada. E isso foi dando certo. Na rádio? Na rádio. Na rádio. A gente fala, porra, os locutores de rádio... E você não narra assim, né? Não, não narra assim. Porque eu não conseguia. Você falava com naturalidade. Não narra assim. É, não. É. Porque eu não conseguia. Pô, achamos legal. Eu consigo tomar um uísque na sala escutando você narrar um jogo pelo rádio. Eu acho isso gostoso, legal. Eu não fico estressado e tal. Pô, bacana. Eu fui narrando assim. Aí a história de eu começar a narrar futebol. Porque eu narrava vôlei e basquete. Aí narrei vôlei, basquete, tênis e atismo e um monte de coisa. Aí pintou o futebol. O futebol foi o mais difícil. Foi o mais difícil. E eu falei, então legal. Eu não quero coisa fácil. Eu quero coisa difícil. Aí fui narrar futebol. Eu fazia incursões do jogo, por exemplo. No Pacaembu, dentro do programa. Porque eu não era capaz de narrar um jogo inteiro. Não tinha condição. Não tinha fôlego, não tinha preparo. Não dava. Não era um negócio fácil. Pra mim, pelo menos. E eu fui fazendo assim várias transmissões. Várias transmissões. O primeiro jogo que eu narrei inteiro foi um jogo pequeno, pra não chamar muita atenção. Foi São Paulo e News Old Boys, decisão da Libertadores da América de 1992. Eu fui pro Morumbi achando que ia fazer lá posto. Como em todos os estádios que eu fazia. Eu acho que eu tava de gandula nesse jogo aí. Nesse jogo? No Morumbi? No Morumbi. Quarta-feira à noite. Lotado. 110 mil pessoas. Olha aí. Tava de gandula achando esse jogo aí. 110 mil pessoas. Eu tava sentado na minha casa assistindo. Esse jogo? Claro. 92. Claro. Aí quando eu cheguei, o Marinho falou assim, olha, o Anélio ligou aqui, né? Passou uma mensagem pela, a gente chamava, caixa de sapato. Caixa de sapato era uma caixa de comunicação, né? Não era telefone. Passou uma mensagem aqui na caixa que é pra você narrar o jogo inteiro hoje. Falei, porra, Marinho. A decisão da Libertadores de narrar o jogo inteiro? Pô, mas eu não sei se eu tô preparado. Ele falou, mas ele nem perguntou se eu tô preparado. Só falou. Ele mandou pra narrar e vai cortar o jornal. Vixe. E aí do jornal vai mandar direto pra cá, que tem inclusive patrocinador já. E você vai narrar o jogo inteiro e ó, tá aqui a ficha comercial. As deixas que você vai dar são todos esses anunciantes e papo. Tava tudo vendido. Putz. Tudo vendido. Assumi a cara e graças a Deus o jogo foi pra pênaltis, né? Que aí é mais fácil, né? Porque dá uma respirada. Foi pra pênaltis. Dá uma respirada. Caraca, Jacarepo. Que loucura, hein? E assim você começou a tua vida de narrador. Aí eu comecei a narrar. Foi assim. No rádio ainda. No rádio. No rádio. Mas aí pra televisão também? Foi pulo. Pulo também, já. Porque a rádio, assim, eu fiz rádio durante três anos, que foi a Bradesco Esportes FM. Aí você faz ainda, né? Então, e aí hoje, depois de... E hoje eu faço a Band News FM, a rádio Band News FM. E eu percebi que depois que eu fiz esses três, eu já tava na TV. E aí depois que eu fiz rádio, eu percebi. Eu percebi que deu um salto na TV. Assim, de comunicação, de raciocínio, de um monte de coisa. Improviso. De um monte de coisa. Me ajudou muito a rádio. Me ajudou demais. Essa experiência que eu tive de três anos na Bradesco Esportes FM. Então, quando você migrou pra TV, você já tem essa bagagem toda de rádio. Eu vou mais longe, Preto. Você ter feito todas as outras áreas do jornalismo, eu acho que hoje te dá uma base no esporte muito diferente. Acho que sim. Porque você é um cara que tem uma cultura geral diferenciada. Você consegue lidar com outros assuntos. Porque o jornalista é isso. Você tá lá comandando o programa de esportes. Daqui a pouco, enfim, cai um avião. Tem algum problema político que você precisa... Você precisa comandar também o espetáculo naquele momento. Você vai criando bagagem. Tem uma coisa que eu sempre digo pra quem vai começar, pra quem já começou, mas pros jovens. Aproveita todas as oportunidades. Ah, não. Eu quero fazer futebol, mas velho, se pintar uma vaga na economia, no geral, vai embora. Roger Guedes, se não dá pra jogar pela esquerda, joga na lateral, joga no gol. Não é? Vambora, né? Ô, Roger Guedes. Mas o Vitor já deu a vinheta, mandou a vinheta aí, né? O Vitor mandou a vinheta aí, né? Mas é isso aí, cara. É isso aí. E o Vitor tá certo, né? Lógico que tá certo. Lógico que tá certo. Você quer que ele pegue o William e fale... William, vamos ver onde o Roger quer jogar. Ah, eu quero jogar... Então, William, você vai pra direita. Ele quer jogar na direita. Então, William, você vem pra... Porra, o William é Arsenal, é Chelsea, é Copa do Mundo.